Música Olha aí gente, ó A linha 43, a situação dessa linha Entendeu? Aqui, na 43 Cadê as autoridades? O Imba atolado, escolar Aluna aqui com Duas semanas sem aula O Imba não tá pegando, atravessando O Imba aqui agora, que tá atolado aqui Cadê a autoridade de candeias? Daqueles políticos que vêm só sentados lá Com a cadeira lá E não vê essa linha aqui Entendeu? Aqui Que tá parecendo uma ponte aqui, pra poder atravessar o Imba escolar Tá aqui atolado aqui, o Imba escolar aqui, gente Meu Deus do céu Olha aí minha gente, ó Olha o tamanho desse buraco aqui Cadê as autoridades que não vê uma situação dessa Entendeu? Um monte de aluno aqui, perdendo aula Tá com 15 dias sem aula aqui Porque o Imba não passa Entendeu? Um buraco aqui, tamanho do cão Entendeu? Aqui o prefeito fica na rua lá Comendo, dormindo Entendeu? Chega a hora que quer na prefeitura Não vê essa situação aqui da corrente de trem Aqui tá uma imundiça Um atoleiro desgraçado Ó aqui, ó Ó Ó o Imba escolar aqui, ó Dá 43 Ó os caminhos que não passam aqui Que ninguém passa aqui Porque o negócio tá feio aqui mesmo Vamos tomar uma providência Pelo amor de Deus Ó ao Imba escolar aqui Ó ao Imba escolar aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL